Boa noite! Como vão vocês? Tudo bem? Aqui pra mim. Deixa rolar a cocraganda. Pessoal que estiver assistindo propaganda, deixa eu aproveitar antes que comece, para que ninguém tenha uma experiência de travamento. Durante? Porque não vai ter? Tá tudo certo ali. Arrumando as coisas, gente. Arrumando as coisas. Bom, hoje é dia de mais uma releitura de vídeos do canal Tricotando com o Zé. Releitura esta que será feita, na verdade, um pouco fora da sequência do canal, porque depois eu percebi, eu falei assim, olha gente, se eu pudesse lançar novamente o vídeo, eu lançaria um vídeo fora de lugar. Então, foi montagem de ponto a última vez. Várias montagens, né? Vários tipos de montagem de ponto. Aí depois, lá no canal tá montagem de ponto, arremate de ponto. E eu... né? Então, arremate de ponto é a próxima aula. A gente vai falar de aumentos, diminuições e agulhas em suspenso hoje. Chamem amigos, inimigos. Chamem todo mundo, tá? Que gostam de tricotar a máquina. Zé, mas eu já sei fazer aumento, já sei fazer... Eu te garanto que vai ter coisa aqui. Hoje, se você viu, ótimo. Sensacional, que bom. Mas eu acho que tem coisa aqui, que eu já fiz até meu roteirinho aqui. Tem coisa aqui, tem gente que nunca viu, tá? Então, mesmo que você seja experiente, já já faça tricotar a máquina há muito tempo. Lembre-se disso. Tô testando o áudio aqui. Cadê o povo do chat, gente? Dá uma boa noite pra nós aí. Ou será que o chat tá com pobreminha? Deixa eu ver. Deixa eu sair. Deixa eu voltar. Achei estranho as pessoas não estarem... Porque eu coloquei exclusivo pra inscritos, mas há 10 minutos. Né? Deixa eu ver. Ah, tá. Abriu. Agora abriu o chat. Abriu, 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 abriu. Pronto, gente. Senão eu fico desesperado aqui. Soraya, boa noite. Obrigado pelo Pix. Beijo. Obrigado mesmo. Maria Isabel, também é apoiadora do canal e membro do canal. Obrigado, obrigado mesmo. Maria José Sione, boa noite. Maria José, seja bem-vinda. Primeira vez por aqui, Maria José. Peraí, que complicou aqui pra mim. Pronto. Todas as mensagens. Toda vez que sai da tela do coiso. Deixa eu pegar daqui, né, gente? Porque fica melhor. É que o celular tá sem bateria. Quase sem bateria. Carla Neto é membro do canal. Flávia Maria também. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Elza Maria Costa, boa noite. Elza, você me mandou um e-mail, se não me engano. E eu tô pra te responder, tá? Vilmari Xene, boa noite. Cris Massafera também é membro do canal. Vilmari também é membro do canal. Ercília Alves, boa noite. Maria José. Ioná. Maria Caixeta, boa noite. Zuzu Crepaldi, boa noite. Faz tempo que você não aparece, mulher. Ou você apareceu na última live. Eu posso não lembrar, mas eu tenho na minha cabeça que faz um tempinho. Adriana dos Anjos, boa noite. Seja bem-vinda, Adriana. Primeira vez aqui na live? Muito bem. Muda a configuração de novo. Ô, Jesus. Adriana Anjos, boa noite. Elza Maria, sim, mandou. Mandei. Elza, eu vou te responder, tá? Adriana dos Anjos, sim. Respondeu a primeira vez aqui na live. Fiquei bom, gente. Fico feliz de ter gente nova chegando, não é mesmo? Isso é muito bom, né? Hoje a gente vai falar do quê? Acho que vocês devem ter visto que tinha um link pra vocês assistirem. Uma tarefinha, né? Antes da aula de hoje. Pra assistir o vídeo do canal Trecontando com o Zé. Zé, mas você vai repetir o conteúdo? É isso mesmo? Não. Tá? O Zé que gravou aqueles vídeos é um Zé. O Zé de hoje é outro. E eu agreguei algumas coisas ao conhecimento que foi transmitido durante aquele vídeo, tá? Então não é exatamente aquilo lá. Tem coisa que é diferente. Tem coisa que com o tempo eu percebi que era melhor fazer. E eu tô aqui também pra dividir essa experiência com vocês, né? Porque a gente aprende... Piano e... Como é que é o nome? Piano e trecoa máquina, você sempre tá aprendendo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Lia Gonçalves, boa noite. Seja bem-vinda. Carla Neto, não vi. Não vi o vídeo. Não tem problema, meu bem. Aqueles nem... Não tem problema, não. Mas devia ter visto. Apareci sim. Não perca suas lives. Desculpa, Zuzu. Por algum motivo eu pensei que você tinha ficado um tempinho afastada. Mas não tem problema não. Tá aqui, tá ótimo. Beijo. Obrigado pela presença. Obrigado todo mundo pela presença. Não esquece de chegar já dando o seu like nessa live. Não se esqueçam disso, por favor. Porque se você tá aqui, você sabe que o conteúdo é bom. Se o conteúdo é bom, dá aquele like. Porque ajuda o conteúdo a chegar. Aquele conteúdo bom, chegar em mais gente. Né? Beleza? Beleza. Vamos lá. Não se esqueça também de depois que terminar a live, deixar seu comentário. E se você quiser sentir no coração, e se você também puder, você pode contribuir financeiramente com o trabalho do canal Tricotando com Zé, através do nosso QR Code, que é um Pix. Pode fazer o Pix, assim como a senhora já fez até antes da live. Tem também o Apoia-se. Você participando do Apoia-se. 20 reais ou mais, você participa de um grupo de WhatsApp que é organizado por mim. Você pode dar o seu superchat durante a live. Você pode também dar o seu Valeu Demais em outras ocasiões. Não precisa ser durante a live. Tá bom? Então, gente. Vejam só. Tem várias formas de fazer com que esse trabalho continue. Eu tenho uma novidade hoje. Mas eu vou falar ela de repente no meio do conteúdo ali. Tem uma novidade. Tem uma... Sônia Regina Rodrigues, boa noite. Seja bem-vinda. Tem um... Na verdade, é uma coisa que eu anunciei que eu ia fazer. E que aí eu falei, pera lá. Vamos pensar um pouquinho. Não é mesmo? Por quê? Aconteceram algumas coisas. Aconteceram algumas coisas, não. Uma única coisa que eu descobri, entre muitas aspas, no YouTube, que foi um divisor de águas pra mim. Como produtor de conteúdo e como professor de tricô a máquina. Uma coisa que eu achava que não dava pra fazer, no YouTube, dá. E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Tem a ver com curso. Ai! Chega. Não vou falar mais nada. Ah, não vou falar não. Se você quiser saber, fica até o meio da live. Também fica até o final, hein? Não vai embora. Se você quiser saber o que é essa coisa toda, que é pra fazer grana também, tá gente? Eu não vou mentir. Porque assim, comecei a trabalhar. Daí tive que sair do emprego. Porque o emprego não deu certo. Porque minha mãe começou a tratar. Falei, então já vamos aproveitar. Vamos juntar o útil, necessário, com também o agradável. Que é produzir conteúdo pra vocês. Que é agradável pra mim, tá? É uma coisa gostosa de fazer. Mas tem conta pra pagar. Não é mesmo? Então a live solidária, pra resolver aqueles probleminhas, de repente arrecadar uma grana pra acelerar a resolução de probleminhas que eu tenho aqui, que eu já comentei na live anterior, ela vai virar... Ela vai virar... Ela vai virar... Ela vai virar... Uma troca. Sabe? Primeiro porque eu... Acho que é... Primordial fazer isso. Entregar um conteúdo pra vocês... E ter de volta uma colaboração financeira de vocês. Como que vai funcionar isso, eu vou explicar também ainda hoje. Tá? Deixa eu só ver um negócio que chegou umas... Ah, tá. Muito bem. Tudo bem por aqui. Deixa eu apagar essas notificações. Já agradeci o Pix da Soraya. Deixa eu ver se tem alguma... Não. Maravilha. Volta para o YouTube. Que não devia ter saído. Porque daí tem que mudar... Ah, não. Já tá todas as mensagens. Maravilha. Solange Corrade, boa noite. Flávia Maria, curso. Isso aí. Jussara Bastos, boa noite. Ildeni, boa noite. Glaucia Castelo Branco, boa noite. Meu bem, seja bem-vinda. Glaucia que também é membro do canal. Pessoal que tá com o nominho verde é membro do canal. Viu, Mari? Você é membro, mas você não tá com o nome verde. Você tem dois usuários do canal? Dois usuários do YouTube, por acaso? Dá uma olhada aí. Eva Alves, boa noite. Seja muito bem-vinda. Bom, gente. Por que eu falei que a aula de hoje... Todo mundo pode... Quem faz tricô, a máquina... Já... Há tempos... Pode acompanhar a aula de hoje numa boa... É uma aula útil pra todo mundo. Por quê? Eu não... Óbvio, o vídeo tava lá disponível. Mas eu não paro sempre ensinando uma coisa de um só jeito. Aliás, gente... Existem... Esse barulhinho é do chinelo novo. Minha mãe comprou um chinelo pra mim, que ela comprou pra ela. E aí... Eu não quero fazer propaganda, tá? Porque tá no Instagram, todo mundo tá vendo. É uma delícia o chinelo. Só que ele faz barulho. Ó. Né? Nossa Senhora. Espera aí. Que lembra disso de estar de baixo? Cris, obrigado pelo Pix. Beijo. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Tem o celular... Tem no celular é Hotmail. No notebook é Gmail. Ah, tá. Por isso que você não aparece aqui pra mim como membro. Mas de boa. Beleza. Uma coisa importante, gente. Já vou adiantar. E eu vou repetir isso também no meio da live e talvez no final. Esse curso, vocês precisam ter um e-mail do Gmail. Ativo. Que vocês consultem. Que vocês tenham a senha. Tudo bonitinho. E... Este e-mail do Gmail tem que ser o usuário do YouTube. Tá? Viu, Mari? Você pode, por exemplo... Tem um celular que é Hotmail e no notebook que é Gmail. Você pode pegar o Gmail e cadastrar no celular. Tá? Sem problema nenhum. A não ser que você seja Microsoft, né? Enfim. Mas, quando vocês forem assistir ao curso, vocês vão precisar estar logado no e-mail que vocês vão me informar. No Gmail de vocês. Tá bom? Isso é muito... Boa noite, Rubia. Seja bem-vinda. Isso é muito, muito importante, tá, gente? É o que vai viabilizar essa história é o e-mail do Gmail. Zé, mas como assim o e-mail do Gmail vai viabilizar você dar curso? Pois é, gente. Porque daí... É... Eu não tenho... Eu não conheço... Não tenho conhecimento de nenhum youtuber de trecoa máquina brasileira que faz isso e nem de fora. Tá? Tudo o que eu fizer vai ser privado. Tudo o que eu fizer... A pessoa vai acessar através do e-mail dela. Tá? Por isso que é importante ter o e-mail. Porque ela vai receber o link lá. Ela vai receber as informações lá. Tá? Vai receber também o e-mail que eu vou mandar explicando, falando, mostrando o link. Para não contar só com o e-mail do YouTube. Porque quando você faz uma live privada, um vídeo privado, qualquer coisa privada no YouTube, a notificação vai por e-mail. Olha que coisa doida. Tá? Então, isso... Ah tá, ainda não fiz por preguiça mesmo. Mariana Ramos, boa noite e seja bem-vinda. Então, isso é muito, muito importante. Tá? Para garantir aí que também não fique... Porque se a pessoa quiser passar para frente, ela vai ter que comprometer os dados dela. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para a máquina? Vamos para a máquina já. Vamos para a máquina. Hoje nós estamos trabalhando com a SK280. Minha linda, maravilhosa, deliciosa. SK280. Temos aqui montados 20 pontos com o nosso... Nossa, fiz cara de doido ali, hein? Jesus Cristo. Como é que vocês... Ah... Eu preciso melhorar a luz, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se não é o meu celular que está com troço escuro. É. Meu celular também, hein? Mas pera. Vou dar uma melhoradinha só na luz. Quer aumentar um pouco a luz, tá, gente? Não é nada... Não vou nem aumentar no... Ah, não. No 50%. Um pouquinho menos aí. Eu acho que vai dar agora bom. 50% ali também. E a gente vai pegar o nosso... Caderninho. Que é o meu roteirinho. Tá? E aqui o que a gente vai usar? Transportador de pontos. Vamos usar... Remalhador. Eu e minhas caixotas. E... Muito provavelmente eu vou bater na câmera sem querer, tá, gente? Então... Não me xinguem. Deixa eu aumentar a tela desse celular. Para que... Boa noite, Paty! Seja bem-vinda! E deixa eu pegar essa lâmpada que estava escondida ali, mas ela precisa ficar aqui. Ela estava escondida porque senão ela aparece no quadro, tá, gente? O tripé. E eu não gosto de muita coisa aparecendo, não. Aí, ó. Eu duvido que vocês não enxerguem, tá? Eu duvido que vocês não enxerguem. Tá? Vamos lá, gente. O que a gente vai tratar primeiro? Aumento simples. No vídeo, eu ensino a fazer o aumento simples da seguinte maneira. Eu pego uma agulha vazia lá da posição A e coloco na posição do trabalho. Faço uma carreira. Vamos supor que eu vou aumentar um ponto a cada seis carreiras dez vezes. Um exemplo, tá? Faço uma carreira, então é a cada seis carreiras. Vou fazer a cada quatro. Então é a cada quatro carreiras, ok? Então já fiz uma. Vou aumentar desse lado, supondo que isso aqui seja uma manga. Então fiz duas, três, quatro. A mesma coisa que eu ensinei no vídeo. Mesma coisa. Tá? Vou fazer de novo. Ok? Só que tem uma coisa. Esse aumento, desse jeito, ele cria umas laçadonas aqui do lado. Tá vendo? Tá? É um problema? Não é um problema. Tá? Mas tem essas laçadas aqui que elas dão uma... De repente, uma pequena dificultada na hora de fazer a diminuição. De fazer a costura. Perdão. Tá? Então, ó. Eu vou fazer de novo. Pra gente ter... Certo? Ó. Laçadão aqui. Laçadão aqui. Tá? Então essa é a maneira tradicional ensinada lá no vídeo do Zé. Só que com o tempo eu percebi uma coisa. Na verdade, errando, a gente às vezes aprende. Sabe? E aí foi errando que eu aprendi. A fazer o seguinte. Ao invés de pegar a agulha daqui... Tô com o carro aqui à minha direita. Tá? Justamente na direita onde está o... A minha... O Pix do meu canal. Ivanete, boa noite. Noemi, boa noite. Sejam bem-vindas. Muito bem. Vou deixar o chat um pouquinho... Ali... O QR Code. Meu Pix, né? O QR Code. É isso aí. É esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô acertando do lado. Não. Eu acertei a mão. É ele, ó. É esse cara aí, ó. Tá bom? Muito bem. Ficou aqui... Essas laçadonas desse jeito tradicional que eu já mostrei no canal aqui. Como faz. E aí, um dia errando... Naquela distração que quem tem TDAH sabe qual é. Eu peguei... Larguei o trabalho um momento e depois voltei. E fiz o aumento aqui. Passei uma carreira. Fiz o aumento aqui. E vou tecer. Quatro carreiras. Faço o aumento aqui. Faço o aumento aqui. Aumentar aqui. Nossa, Zé. Mas qual que é a diferença? Pra mim, você só mudou... O lado. O que que aconteceu? O que que acontece aqui? Gente, a diferença tá na beirada. Tá? Não tem laçadona. Tem uma laçada aqui. Mas é piquititica. Tá? Diferente dessas laçadas aqui que você consegue ver. Que é do tradicional. Tá? Desse lado aqui, ó. Fica limpo. A lateral. Certo? Certo? Então, aumento simples de uma agulha. Dá pra fazer de dois jeitos. Do jeito tradicional. E desse jeito, utilizando aí... É... Levantar a agulha que você vai querer aumentar. Do lado contrário ao carro. Tá? Fica melhor pra costurar uma manga. Fica melhor pra costurar na máquina de costura. Porque essas laçadonas aqui, gente, às vezes elas engancham sabe aonde? No pezinho da máquina de costura. Ó. Ó o tamanho da laçada. Tá? Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver. Ó. Vou pegar. Vou fazer uma coisa legal. Peguei a primeira laçada. Vou pegar a segunda laçada. Vou pegar a terceira laçada. Ó o tamanho delas. Aqui. Deixei de pegar a terceira. Tá? Vocês conseguem ver aqui? Ó o tamanhão dela. E aqui você não tem isso. Tá? Você tem até uma laçada aqui. Mas não é tão grande. Tá? Só invertendo o lado da onde se aumenta a agulha. Vou usar suas palminhas. Vamos lá. Acho que tu vai fazer do jeito que eu brinco. Que é meu aumento toscão. A laçada fica quase imperceptível. Pois é. Ah... Então já mostrei esse. Aumento simples de duas ou mais agulhas. Tá? Como que a gente aumenta duas ou mais agulhas? Vamos supor que eu vou aumentar quatro agulhas aqui. Tá? Então eu vou colocar quatro agulhas na posição de trabalho. E vou suspender elas. Agulhas que estavam fora de trabalho. Tá bom? Se precisar eu reposiciono a câmera, tá gente? Ou se não faço diminuições pra... Diminuições pra gente... É... Conseguir pra que vocês consigam ver. Eu acho que a imagem tá boa assim, né Pathy? Tá, tá ótimo. Dá pra ver bem. Beleza. Tá? O aumento de duas ou mais agulhas a gente faz laçando a agulha. Certo? Lacei essas agulhas. Vou corrigir a rota do fio aqui. E vou tecer uma carreira. Vou suspender essas agulhas. E vou... Suspender mais quatro agulhas aqui. A laçada, gente, é bem conhecida de todo mundo. O que geralmente as pessoas não fazem é aumento desse tipo aqui com o remalhador. Tá? Você vai suspender mais uma agulhinha aqui do lado. Pra que você consiga trazer o fio pra cá. Certo? O fiozinho ele vai ter que ficar aqui por cima. Então, desse ponto aqui ele já saiu. Ok? Pega o fio aqui, ó. Entre a agulha que tem ponto e a agulha que não tem. Peguei. E vou jogar a laçada pra baixo da próxima agulha. Então, o que que eu fiz aqui? Suspendi as quatro agulhas que eu vou trabalhar. Mais uma agulha. Que é a que tem ponto ainda. Vou pegar o remalhador. Vou colocar ele, o fio, entre a agulha que tem ponto e a próxima que não tem. Pego o remalhador e vou enganchar o fio no ganchinho dele. Isso já faz uma laçada e eu subo o remalhador no próximo espaço entre agulhas. E vou fazer um pontinho. Eu dou uma ajustada aqui, tá, gente? Não esqueçam de dar essa ajustadinha. Não precisa puxar muito. Mas uma ajustadinha é importante. Pego, faço a próxima correntinha aqui. Isso aqui é uma montagem de pontos que eu já ensinei, inclusive. Tá? E vou laçar o fio aqui. Colocar essa laçada que tá no remalhador na última agulha. Passo o fio por baixo da última agulha. Ok? Beleza. Volto tecendo a carreira. Pra continuar tecendo, eu preciso suspender as agulhas da beirada pra ajudar a máquina a tecer. Então, aqui, gente, ó. O que que eu tenho? Eu tenho um canto mais definido. Tá? Do que aqui. Aqui fica meio que esticado, tá vendo? Ele fica definido se você vem pra baixo. Mas como a laçadinha, ela fica meio frouxinha, não fica tanto. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera, gente. Só um minutinho. Vai dar uma tremidinha aí pra vocês. Mas vai ficar melhor. Desculpa a mexida. Deixa eu ver ali como é que vai ficar. Nossa, não mudou nada. Essa é a impressão minha. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui em cima. E levantar um pouquinho. Isso. Deixa eu ver como vai ficar. Claudia Colucci, boa noite. Olá. Só pra vocês verem essa parte aqui. Depois eu até volto a câmera. Tá bom? Então, ela fica menos definida. Depois eu tiro a amostra da máquina também. E aqui o cantinho, ele fica mais definidinho. Porque tem mais matéria, tem mais fio aqui e eu tô enlaçando ele nas agulhas com o remalhador. Maravilha. Agora eu vou partir pro aumento interno. Eu gosto muito desse aumento. Eu prefiro ele, inclusive, quando eu tô fazendo alguma peça pra mim. Porque ele deixa a lateral do tricô uniforme e fácil de costurar, tá? O que que eu faço nesse aumento? Deixa eu só dar uma mudadinha na câmera aqui, gente. De novo. Porque eu preciso mostrar de cima. Nham, me xinguem. Por favor. Aê, maravilha. Sensacional. Dá pra ver, dá pra ver muito bem. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o transportador de três agulhas, mas eu posso pegar o de quatro, se eu quiser. Não tem... Posso pegar o de seis agulhas. Não tem essa, tá? Posso pegar o de três e usar duas vezes pra fazer seis agulhas de borda. Posso fazer trinta agulhas de borda. Quantas agulhas de borda eu quiser. Lógico que a gente não vai fazer tantas, mas... Stanislava Zelinski. Boa noite. Desculpa a dificuldade, mas é que eu tava falando. Então, Stanislava Zelinski. Boa noite. Obrigado pela presença. Então, eu vou pegar o transportador de três agulhas. Se tiver o de três por um, melhor. Tá? Vou bater com ele na câmera. Brincadeira. Pego três agulhas aqui da beirada e vou transportar uma agulha pra fora. Pego as três agulhas que eu quero preencher e transporto os pontos pra ela. Eu vou fazer desse lado, sem a laçadinha. E desse lado eu vou fazer com. Tá? Que é como eu ensino no vídeo. Ok? Aqui vai ficar o furinho, aqui não. Então, transportei os três pontos. Aqui, gente, o que eu preciso fazer? Eu olho aqui, ó. Tá? Eu tenho a carreira que tá nas agulhas. E tenho a carreira que tá logo abaixo. Como é que eu reconheço isso? As voltinhas do ponto virado pra baixo. Tá? Então, na agulha que tá do lado direito. Nesse caso aqui, da agulha vazia. Ou seja, que tá pro lado de dentro da máquina. Eu vou colocar o transportador no ponto da carreira de baixo. Dentro. Eu vou atravessar o ponto. E depois eu vou subir com ele pra sair no ponto de cima. Tá? Eu trouxe aqui pra frente porque é mais fácil pra vocês verem. Porém, eu faço isso encostado na máquina. Então, eu tô segurando aqui. Inclusive, dando uma ligeira puxadinha na agulha que tá com o ponto da carreira. Que eu vou pegar a carreira anterior. Tá? Porque quando eu dou essa ligeira puxadinha, o ponto de baixo abre. E eu consigo colocar o transportador numa boa. Tá? O movimento é esse aqui, ó. Coloca o transportador. E sai com ele por cima. Esse é o ponto da carreira de baixo. E eu venho e preencho a agulha que tá vazia com este ponto. Ok? Vou fazer quatro carreiras, tá? Pra vocês verem. Aqui eu vou fazer mais um. Com a agulha preenchida. E aqui eu vou fazer mais um sem preencher a agulha. Só que essa agulha que eu esvazio, eu tenho que deixar ela em trabalho. Tá? Renata Solheid. Boa noite. Seja bem-vinda. Rosane Mello. Boa noite. Boa noite. Estou aqui quietinho. Adoro esse aumento interno. Também gosto bastante. Angela Maria dos Santos. Evangelista. Boa noite. Atrasada, mas cheguei. Cadê a Meire? Angela, chama a Meire. Inclusive, não tenho notícia da Meire. Preciso falar. Eu, 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 eu fico preocupado às vezes. Tem diferença se você pegar a laçada do ponto da esquerda? Não. Pode acontecer também. Tá? Eu faço na próxima, Soraya. Não tem diferença não. Ó. Eu vou pegar, ao invés de pegar a laçada da parte de dentro da máquina. Tá? Eu vou pegar daqui, ó. Da parte de fora. Da parte dos pontos que eu transportei. Tá vendo? Venho aqui. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Dá. Venho aqui e pego aqui. Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Mesmo. Vou fazer aqui mais um com o buraquinho pra vocês verem o que acontece. Por que, gente, o buraquinho? Por que que eu deixo? Porque fica um enfeitezinho, ó. Né? Lembrando sempre que a agulha que você exaziou tem que ficar na posição de trabalho. Né? Fica aí esse enfeitezinho. Pra roupa de nenê isso fica legal. Tá? Fica bem interessante mesmo. Né? Você pode passar... Eu não vou falar pra fita de cetim. Tá? Você pode passar um fio de outra cor aqui. Você pode fazer um bordadinho, alguma coisa. Nem fita de cetim, nem perla. Ângela. Meire, cadê você? Bora. Vamos lá. Aumento simples, aumento simples, aumento interno. Uma coisa legal desse aumento interno é o seguinte, gente. Você pode aumentar mais de um ponto. Tá? Você pode. Então, você vai pegar. Vai colocar duas agulhas pro lado. Tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Acho que vai melhorar. Aê. Muito bem. Sandra Maristela, Raffenstein, Formento. Boa noite, companheirada do Tricotoso. Ah, Tricotoso. Boa, gostei. Raffenstein. Gente, como eu gosto de pronunciar nome. Bora lá. Peguei os outros três pontos. Eu deixei. Peguei três da beirada, deixei duas agulhas. Pego os outros três. Jogo pra cá. Nessa brincadeira eu fiz dois aumentos. Tá? Vou deixar sem preencher pra vocês verem. Aqui a mesma coisa. Duas agulhas pro lado. Pego o próximo grupo de três agulhas. Põe pra cá. E vou deixar furadinho também pra vocês verem. Tá? Então, fiz. Aumentei duas agulhas de cada lado e tem um detalhezinho aqui. Furadinho. Ou não. Você pode também preencher. Tá? Zé. Top Down continua sendo um desafio nas máquinas de tricotoméstica? Mas e as máquinas mais modernas? Elas não fazem Top Down. Elas fazem ao contrário, né? Down Top. Elas sabem. Mas podem fazer Top Down também, tá? As máquinas mais modernas de malharia. Tá? Não tô falando de máquina doméstica. Ok? Elas fazem. Elas entregam a peça pronta. Se for uma Stall. É. Knit and Wear. Acho que é de Stall. Knit and Wear. E a Shima é Holy Garment. Enfim. Essas máquinas fazem. São máquinas bem caras, né? Boa noite, Neide. Boa noite. É, Rosane. Boa pergunta, Ivanete. Eu sei. É. De malharia. Né? As nossas máquinas... Gente, só um minutinho. Só um instante. Você chamou? Ó. Que susto. Minha mãe, tá, gente? Eu vou interromper. Desculpe. As nossas máquinas, eu já tentei fazer. Só que é um troço muito trabalhoso. Um troço bem trabalhoso mesmo. Pra fazer o Top Down nas máquinas. Mas dá pra fazer. Você vai ter que trabalhar com circular, fazendo aumento e tal. Quem sabe no futuro? Quem sabe? Né? Eu já meio que tentei fazer, viu, Rosane? Pensei que o Zé teria um pulo do gato pra nós. Boa noite, pessoal. Minha máquina é bem antiga. Amo. Fátima Pereira. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Então, aumenta os internos com rendadinho ou sem rendadinho. Você que escolhe. Eu gosto dos dois. Tá? Acho bem legal os dois. Vamos lá. Agora, nós vamos já pras diminuições. Certo? Então, nós temos a diminuição de agulha simples. Que é pegar uma agulhinha aqui do lado. Colocar na próxima agulha. Tá? Fazer só duas carreiras agora. Você pode fazer, ó. Você vai pegar a agulha da beirada. Tira o ponto dela e põe na próxima agulha. Pega a agulha da beirada. Tira o ponto dela e põe na próxima agulha. Na próxima. Da de dentro, né? Cuidado pra não deixar as agulhas que você esvaziou na posição de trabalho, hein? Mais uma vez. Vamos lá. Tirou aqui. Diminuiu. Tira aqui. Diminui. Zé! Eu tenho que parar de falar na terceira pessoa. Aí vocês vão me perguntar assim. Tá. Mas dá pra fazer com o transportador de uma agulha? Aqui vem um pulo do gato. Já, Rosane, você queria um pulo do gato? Vamos pegar um pulo do gato agora. Tá? Quando você faz transporte de... Transporte não. Diminuição de um ponto. A cada duas carreiras. Fazendo a diminuição interna. Que é a próxima que a gente vai fazer. E isso é o pulo do gato. Já tô pulando. Porque a diminuição simples é bem simples, né? O próprio nome já diz. Tá? E você quiser fazer essa diminuição de uma agulha a cada duas carreiras. O resultado da sua beirada vai ser uma beirada de tricô repuxada. Tá? Então ela vai repuxar. O legal seria você colocar peso aqui. Pra que não fique com uma dimensão diferente. Por quê? Trabalhar com o remalhador remontando o ponto. Não sei por quê. Tecnicamente. Né? Mas acaba fazendo com que a lateral desse tricô fique repuxada. Então quando eu vou diminuir um ponto. Eu não gosto de fazer essa que é a diminuição interna. Que é a nossa próxima diminuição. Tá? Não deixei. Não deixei. Certo? Então aqui, ó. Dá uma repuxada quando você faz ela internamente. A diminuição interna eu gosto de fazer ela para raglan. E aí, como você tem uma beirada bem grande. Você vai colocar quatro pontos de borda. Esse problema aqui ele diminui. Tá? Mas ainda se você quiser colocar um pezinho aqui é bom. Deixa eu ver aqui. Hoje eu tô meio que olhando o chat mesmo, tá? Pra não deixar muita coisa pra depois. Ivanete Aguilera, obrigada Rosane. Eu adoro fazer top down e odeio costurar. Realmente tem casos bem peculiares. A Vilmari, você faz top down no tricô a mão, né? Você faz na máquina em si no pulo do gato ou da gata pra nós. O top down na máquina, do jeito que é feito a mão circular, só se tem frontura. Tá? Então assim, como eu disse, dá pra fazer. Só que é trabalhoso. Eu não faria. Ok? Só pra vocês entenderem. Vamos lá. Diminuição interna de duas agulhas ou mais. Então você pode... Eu geralmente não diminuo mais do que três, tá gente? Porque se você for diminuir quatro agulhas... Olha o rolê que dá. Tá? Então é muito, eu acho. E procuro concentrar as minhas diminuições quando faço meus esquemas com duas agulhas. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pular quatro agulhas de borda. Pego dois aqui dentro. Transporto o ponto. Ficam duas agulhas vazias. Eu pego as quatro de borda e transporto pra dentro. Isso se eu tenho um transportador dois por quatro. Se eu tiver um transportador dois por um, no caso desse daqui, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer desse lado aqui, acho que tá dando pra ver. Gente, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Vixe, é muito trabalhoso. Já estou com preguiça. Só de pensar nos aumentos em top-down. Pois é. Não é só aumento em top-down, gente. Tem... Elane Tomita, boa noite. Seja bem-vinda. Tem a questão do circular, né? Tem que trabalhar com a fratura e tem que trabalhar no circular. Olha que doideira. Tá? Eu vou fazer com o de dois aqui. Tá bom? Pra vocês verem. Então, pulo quatro de borda. Eu queria ver a qualidade da imagem. Tá boa. Tá. Pulo quatro de borda, pego os dois próximos pontos e coloco aqui. Passou da lingueta. Não gosto que passe da lingueta. Nessa máquina não precisa. Nas outras máquinas, geralmente é bom deixar em suspenso, tá, gente? Se a máquina tem alguma dificuldade pra tecer. E eu vou transportando de dois em dois, gente. Tiro as agulhas e aqui eu tenho o mesmo resultado que eu tenho com esse transportador. Eu tenho com esse aqui também. Tá? Fica a mosquinha aqui da diminuição. Né? No vídeo eu falo também sobre como que dá pra você fazer diferente, né? Porque aqui o que a gente pega? A gente pega os pontos da beirada e joga em cima dos pontos. Joga os pontos que vão diminuir em cima dos pontos que estão nas agulhas. Então tem quatro de borda, dois pontos que eu remontei. Lá no vídeo eu também falo sobre isso. Só que daí eu preciso de mais transportador. Tá? Preciso de dois, pelo menos, e um que tem o número de agulhas da beirada. Ou até não. Pode também ser de dois. Mas eu vou precisar de mais um. Tá? Vou fazer com dois de dois. Pra vocês verem como é que é. Primeira coisa. Quatro pontos de borda. Eu tiro os pontos daqui. Deixo esses pontos descansando aqui. Certo? Pego esses pontos aqui. Tirei daqui. E vou pegar esses. E vou descansar aqui. Eu pego esses pontos e coloco aqui. Remonto esses que eu deixei em espera. Em cima dos outros dois. E pego de dois em dois. Ou com o transportador de quatro. Faço isso. O que eu tô fazendo, gente? Antes eu joguei em cima. Agora eu joguei embaixo. Tá? Então os pontos que estavam aqui, ó. Né? Os dois pontos que eu diminui estão por trás. Isso dá diferença no acabamento. No vídeo eu mostrei. Tem até uma imagenzinha lá mostrando, né? Então. Primeira coisa que você faz. Deixa quatro de borda. Pega esses dois pontos. Descansa. Pega esses outros dois. Você não precisa nem descansar. Você pode segurar na mão. Tá? Joga pra cá. É só inverter a posição. Tá? Mas e aí? Eu tenho... Vamos supor que vocês tenham o transportador de seis agudas, né? Dá pra fazer também. Eu nem tinha lido o seu comentário, Rosane. Fia Souza, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá. Transportador de seis pontos. O meu tá tão feio. Eu tenho dois. Esse aqui não tá tão feio assim, né? Pego o transportador de seis pontos. Tiro. É que é difícil. Não é todo mundo que tem esse aqui. Tiro os dois pontos daqui. Descanso eles nas agulhas. Só colocar no gancho. Não é pra transportar. Jogo as seis agulhas. Jogo as seis agulhas aqui, né? De volta. E coloco os pontos por cima. Repetindo. Vou pegar os seis pontos. Tirei daqui. Tiro os dois pontos que eu quero diminuir. E jogo na agulha. Só no gancho. Tá? Não transportei os pontos. Os pontos continuam aqui. Deixo descansando. E coloco... Os seis pontos de volta. Pego esses dois aqui. E coloco aqui onde eu diminuiria. Tá? Então vai ficar... O que acontece aqui é que você fica com uma... Isso aqui eu já ensinei na blusa canelada, tá? Ele fica... Os seis pontos... Quatro, no caso, de borda. Ficam cobrindo as diminuições. Fica mais bonito, eu acho. E mais fácil de costurar também. Essa redução fica show nos canelados. Fica. Foi o que eu fiz na... Na blusa canelada. Lembra? Rosane. Ô, louco. Isso sim aí... Isso daí é muito trabalhoso. É nada. O que precisamos é nos equipar pra viver melhor e ser feliz com o tricô. Com certeza. Mas fica lindo, Rosane. Eu não acho trabalhoso, gente. Na boa. Eu não acho trabalhoso. Por quê? Você não tá diminuindo um ponto. Ou melhor. Você tá diminuindo dois pontos. Não tá diminuindo um só. Tá? Então essa movimentação que você acabou fazendo... Você compensa. Porque você faz... Duas vezes a coisa numa vez só. Então você diminui dois pontos ao invés de diminuir um. Diminui três ao invés de diminuir um. Então vai ter um intervalo maior de carreiras, né? Então por isso que eu não julgo trabalhoso. Tá? Não julgo não. Muito bem. Vamos falar agora da diminuição deste lado. Eu vou diminuir três pontos com o transportador. E deste lado com o remalhador. Tá? Porque eu vou precisar do fio aqui. Então eu preciso do fio aqui pra fazer com o remalhador ou com o transportador. O fio do lado da onde eu tô trabalhando. Ok? Eu vou pegar o fio seguro ali com a mão. Vou suspender a primeira agulha. E vou tecer o ponto dela sozinho. Este ponto... Reparem. Eu tirei ele, mas eu não tirei o transportador da agulha. Porque eu vou fazer uma ponte. Pra transferir esse ponto pra próxima agulha. Suspendi. Pego o fio novamente e vou tecer os dois. Foi um ponto. Na verdade dois, né? Não, um só. Pego o próximo. Faço a ponte. E eu tô passando o fio por trás. O ponto por trás do poste. Seja por cima, seja por baixo, né? Por cima ou vindo por baixo. Não tem problema aqui, tá? Qualquer... Qualquer... Ah... Jeito tá certo de fazer. E deixo... Atenção pra isso, gente. Este último ponto aqui eu não vou tecer. Eu vou soltar do remalhador. Tá? Soltei. E eu não teço. Eu deixo ele aqui. Porque senão vai formar buraco aqui. Né, Glaucia? Renata Souraio. Que massa, hein? Gostei muito. Sim, Glaucia? Com certeza que fica lindo. Mas a princípio pensando no blusão GG. Chegou a arrepiar. Faria? Com certeza. Pois o resultado é excelente. Eu faria. Eu fiz já, viu, gente? Gente, eu fiz blusa. Twinset pra plus size. A mulher tinha 1,60m de busto. Tá? Eu fiz nesga. A gente chama de nesga. Porque a máquina não dava os 200 pontos da máquina. Desculpa, bati em vocês. Bati de novo. A máquina não dava os 200 pontos. Então eu tive que fazer nesga. Só que essa nesga, se eu só costurasse ela, né? Ia ficar esquisito. Então o que eu fiz? Essa nesga, ela compreendeu, e ela tinha uma cava bem profunda, tá gente? Ela compreendeu todos os pontos de diminuição da cava. Então o corpo eu teci reto. Na hora de tecer, aonde ia a nesga, tô chamando de nesga, né? Aonde ia, eu fiz uns rendadinhos do lado. Como se fossem diminuições. Não tava diminuindo nada. Mas eu fiz só o rendadinho, transportei o ponto de um jeito, que ficou, adivinha, parecendo o que, gente? Ficou parecendo um recorte de alfaiataria. Ouviu o que eu falei? Recorte de alfaiataria. Só porque eu fiz uma chumbregazinha ali do lado. Um, sabe? Um negocinho. Só por isso. Tá? Então ficou bem bonito. Bem bonito mesmo. Arrematei os pontos aqui. Não deixei o último ponto tecido pra não formar buraco. Vou tecer uma carreira. Dou aquela ajudinha. Sai pra lá. Dou aquela ajudinha. Ó. Sem furo, tá? Não tem furo aqui não. Ok? Os pontos estão arrematados. Vou arrematar esses pontos agora com remalhador. Pra vocês verem que dá pra fazer também com remalhador. Certo? Suspendo os três pontos. O fiozinho vai por trás do poste. Ele entra aqui. E eu vou arrematar os pontos com remalhador. Tá? Só que tem uma coisa. Eu fiz já. Peraí. Já terminei. Esses dois aqui. O último também eu não teço. Eu deixo aqui. Solto dos ganchos. Porque ambos os tipos ficam presos nos postes. Cuidado com o fio aqui pra não sair fora do lugar. E teço uma carreira. Ó. Sem furo de um lado. Sem furo do outro. Um com transportador. O outro com remalhador. Tá? Quem ficou com dúvida nesse daqui do remalhador, gente? A próxima aula vai ser sobre arremate e vai ter remalhador. Vocês vão entender bem. Tá? A Soré falou. Ensina. Não entendi. Alguns tricoteiros chamam essa técnica de arremate transportado. A do transportador, né? É... Cadê? Eu gostaria de dizer muito obrigado. Tá bom. Pé de agudão. Já entendi. Você manda muito e-mail. Eu, hein? Tava vendo ali porque eu pensei que tinha caído um negócio aqui no e-mail. Tô esperando um e-mail. Muito bem. Agora, nós vamos falar de agulhas em suspenso. E isso serve pra fazer inclinação de ombro. Pra fazer começo de decote redondo, se você quiser trabalhar com agulha em suspenso. Dá pra fazer o decote das costas, assim. Prestem atenção nessas linguagens, tá, gente? Vocês vão ouvir muito decote das costas, altura de cava. É, eu tenho certeza que vocês vão ouvir bastante isso em breve. E saindo da minha boca. Tá? É... Ensina aquele efeito que fez. Não entendi. O... Soraya. É... E o linker, a Ivanete perguntou. Ivanete, qual a... Você diz pra arrematar esses pontos da beirada com o linker? Não compensa, tá? Não compensa. Porque o linker, ele só vai trabalhar com agulha em suspenso. Você tem que suspender todas, senão ele não passa. Tá? Então, real, pra arrematar sete pontos, que seja aqui, oito, doze, não compensa usar o linker. O linker é pra arrematar todos os pontos. Rosane Melo. Viu, Zé? Hoje todo mundo quer o pulo do gato. Ela fala do gulzão que tu fez. Ah... Deixa eu ler. Tem alguma coisa que eu deixei pra Sá, da Soraya? Soraya, se você quiser me ligar, me liga, viu? Muito bem. O linker, ele vai trabalhar com agulha em suspenso. Você tem que tecer uma carreira na regulagem 10, pra arrematar com ele. Ah, o efeito de alfaiataria? Entendi. Vou me imaginar que essa aqui é a sua, a mesga que você tá fazendo, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar um transportador de seis, de quatro, de três, tanto faz. E você vai pegar, olha que interessante. Aqui, ó. Você vai fazer uma diminuição pra fora. Que não é uma diminuição, na verdade. É só fazer isso aqui. Pega os pontos e transporta pra fora. Eu já ensinei isso aqui no canal, viu? Transporta pra fora. Deixa um ponto de beirada e transporta pra fora. Zé, não quero transportar o ponto em cima do ponto da beirada. O que que você faz? Você vai pegar dois pontos de borda e vai fazer. Isso aqui é enfeite, tá, gente? E aí, na hora de costurar, ficou parecendo um recorte. Que era um recorte, na verdade, né? Só que não era um recorte modelado que nem alfaiataria faz. Mas ficou parecido. Vamos supor que a cada quatro carreiras você queira fazer, tá? Então, tá vendo? Eu mudei de agulha aqui. Né? Eu posso, se eu quiser, voltar e fazer assim, ó. Se eu não me incomodar de ter um ponto dobrado aqui na hora de costurar. Que não atrapalha quase nada. Né? Vou diminuir mais. Ó. Voltou pra agulha daqui. Entendeu? Eu fico indo e voltando. Posso fazer sempre na mesma agulha também? Posso. Sem problema nenhum. Só que reparem que isso aqui não é uma diminuição. Isso aqui é... Só um enfeite. Glau, obrigado, viu? Soraya, era isso mesmo? Maravilha. É... Já fiz uma manta de bebê com essa borda. Fica lindo. Fica. Lembra quando eu ensinei essa borda, gente? Fazer essa bordinha que vai transportando. Você pode fazer ela fechada ou aberta. É... Depois eu vou deixar no link da... Vou deixar no comentário fixado o link dessa live que eu ensinei a fazer essa bordinha. Tá? Vamos falar de agulha em suspenso agora? Muito bem, gente. Vocês estão acostumados com o quê? Lado oposto do carro. Chamada automática, no caso da Lana Fix, no 1. Na Eugin, no H. E a gente vai trabalhar um ombro aqui. Tá? O decote está desse lado. O ombro começa, então, a ser suspenso do lado oposto ao carro. Suspendi quatro agulhas. Teço. Laço a última... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Eu até virei de costas para a máquina. Lacem a última agulha. E façam o esforço para não tecer a abençoada carreira geral para arrematar. E que daí também você faz mais uma. Porque se você é destra ou canhota. Enfim. Tentem não fazer isso. Tentem não fazer isso. Por quê? Diz Augusto, por que você está falando isso? Fica buraco. Tá? Se você faz carreira para arrematar, o que eu recomendo aqui? Vai arrematar? Zé, eu quero arrematar porque eu sou assim. Eu quero arrematar e pronto, acabou. Tá bom. Você arremata. Mas terminou de suspender, arremata. Não tece uma carreira. E, de preferência, arremata com remalhador. Na próxima aula vocês vão entender. Tá? Vocês vão ver de novo, na verdade. Certo? Porque senão fica buraco. Fica buraco e fica marca. Além de tudo, fica marca. Tá? Então esse negócio de tecer uma carreira a mais para arrematar, porque você é destra ou canhota, ou uma carreira a menos. Você teceu uma carreira depois de suspender. Teceu a carreira geral, você garantiu que as marcas vão aparecer. Ponto. Tá bom? Então, suspendo aqui. Suspendo aqui. Laço a última agulha. O que o pessoal às vezes faz quando está fazendo isso? Acho que é por isso que o pessoal também às vezes não gosta de laçar a agulha. Vai pegar o fio aqui, tenta pegar aqui em cima. Primeira coisa de tudo. Não tente pegar aqui em cima, gente. Não dá certo. Tá? Pega por aqui, ó. Pega por aqui. Laça. E solta. Fazer outra coisa que as pessoas fazem que dá problema. Suspendi e agora vou laçar a agulha, né? Pegou aqui. Até pega aqui. Laçou. Faz esse movimento aqui, ó. Não deu, né? Mas faz esse... Ô, Jesus Cristo, Maria José. Faz esse movimento aqui, ó. Reparem no fio aqui. Ele tá subindo, ó. Em cima dos postes. Ele vai enroscar. Tá? Não adianta. Ele vai enroscar. Principalmente se você também tem a escova do trama. Ele vai enroscar. Tá? Eu vou tecer aqui porque eu quero fazer de novo. Porque eu quero mostrar pra vocês a marca das agulhas, ó. Então fica marcado. Numa pence, isso não tem problema. Certo? Sim, fica bonitinho. Sandra Maristela. Zé, estou me lascando com a 940. Não tem vídeos em português. Aqui estão me chamando de doida, ouvindo línguas que não falo, mas entendo tudinho. Ah, 940, bom. Primeiro que é uma máquina sensacional, né? Mas a partir do momento que você pega a programação de desenho dela, ela se torna uma máquina convencional. A única coisa diferente dela é a cartela. O que não é cartela é o programa do computadorzinho dela. Sandra, tem uma. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. E pode mesmo, viu, Sandra? Com a Glaucia. Vamos lá. Vamos fazer amizade aí. Faça uma amizade, por favor. Tá? Muito bem. Vou fazer de novo. Suspender desse lado aqui. Porque eu quero dar... Oh, anda. Deixei a chamada automática no 2. Suspendi. Eu estava me xingando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Suspendo. Deixei aqui. Eu quero falar do fio. Da hora de laçar a agulha. Zé, mas eu suspendo a agulha aqui. Tudo bem. Existem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Existem jeitos que são melhores. Existem jeitos que não são tão interessantes assim. Tá? Esse negócio de levantar a agulha eu não gosto porque fica uma marquinha diferente ali. Eu olho praquilo e falo... Hum... Gostei não. Tá? Mas isso é o Zé. Tá bom, gente? Tanto que é assim. Eu ensino o meu jeito de fazer. Mas tem outras tantas pessoas que ensinam os seus jeitos. Né? O meu jeito é... Já posso adiantar. É voltado pro tricô comercial. Porque eu aprendi tudo isso. A época que eu fazia tricô comercial. Tá? Muito bem. Vamos lá. Bati em vocês. Desculpa. Dei uma... Dei uma... Braçada. Uma coisa que ajuda na hora de suspender a agulha e muito. Tá? Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa pega aqui com muita coragem, sabe? Muita vontade. E aí, ó. Vai fazer... O que que acontece? Tá repuxando aqui. Não pode. Tá? Não pode. Às vezes o ponto até desmancha. Então vai pegar o fio aqui e segura a agulha aqui. Segura mesmo. Não precisa puxar. Só segura. É muito mais fácil de laçar. Outra coisa importante. Fio. Quero demonstrar aquilo lá. Vai pegar o fio, vai passar aqui por baixo, gente. Cuidado pra não fazer esse movimento aqui, ó. Que joga o fio dentro... Pra dentro do gancho. Pra dentro dos postes. Tá? Isso vai enroscar e vai dar ruim. Não tem jeito. Mais importante também é... Quando você for fazer o movimento... Se você levanta muito o fio... E você chega perto do carro... Ele pode enroscar na escova do trama. Não significa que vai enroscar toda vez. Mas ele pode enroscar na escova do trama. Se ela tiver... Ó! De movimentar o fio. Se ela tiver abaixada, então... É o mais fácil ainda de enroscar. Tá? É... Por isso que quando eu tô fazendo essas coisas... Eu deixo ela sempre levantada. Tanto na Elgin quanto na Lanofix. Ó! Lacei e eu solto o fio aqui, ó. Eu não preciso soltar o fio pra lá. Tá bom? Beleza. Eu vou parar por aqui... Porque eu acho que já ficou claro. O que eu quero mostrar pra vocês agora... É que existe uma maneira de fazer... Agulha em suspenso... A cada carreira. Tá? Deixa eu ler o comentário. Zé... Por falar em amizade... A Dirce hoje está indo pra São Paulo... Com a Marielle. Sua filha atleta. Sério que ela tá indo pra São Paulo? Ah! Ela falou que não poderia assistir hoje mesmo a live. Ela me mandou uma mensagem. Quanto tempo será que ela vai ficar em São Paulo? Com a Marielle. Marielle foi jogar, né? Provavelmente. Bom, vamos lá. Zé! Quero fazer uma roupinha de bebê, mas a inclinação do ombro, ela não precisa ser tão inclinada. Mas eu quero fazer a inclinação. Só que, pelo número de pontos que eu tenho, o número de carreiras pra fazer a inclinação, eu não vou conseguir dar conta do número de pontos. Não vai dar pra fazer. Ou eu vou fazer uma inclinação que não vai fazer sentido. Vai ficar um tantão de ponto, um tantão de ponto e não vai fazer sentido. O que que a gente faz? A gente faz inclinação a cada uma carreira. Então, do lado do carro... Faça bem isso. Do lado do carro, eu vou suspender as agulhas. Vou suspender seis aqui agora, tá? Suspendi seis agulhas. E aí, eu tenho que fazer esse fio caminhar até o outro lado. Porque ele vai começar a tecer essa agulha aqui. Deixa eu até colocar a alavanca de chamada no lugar certo. Ele vai começar a tecer daqui, tá? O que você tem que fazer aqui é fazer esse fio caminhar por cima e por baixo das agulhas. E sair, de preferência, por baixo da última agulha. Tá vendo o fio aqui, ó? Ele foi... É... Tecido, né? Porque isso aqui é como se fosse uma ordidura, né? Uma ordidura não, uma trama. Ordidura seriam as agulhas. Você vai por cima e por baixo e o ideal é que ele termine por baixo. Tá? Não terminou por baixo, vamos supor que eu tenha colocado o número ímpar de pontos aqui. Tá? Eu não começo por cima, eu vou começar por baixo. Porque daí garante que o fio venha por baixo da última agulha. Vou tecer uma carreira. Tá? Então, eu tô suspendendo... E aí eu tô falando só de ombro, porque eu tenho que ter o contrário. Pra que essa coisa dê certo. Tá? Eu tô suspendendo... A cada carreira. Então, aqui eu fiz uma carreira. Certo? Eu posso suspender... Mas eu vou suspender quatro pontos. Teço uma carreira. Laço. Suspendo de novo. Dois, quatro. Vou suspender quatro. Pego o fio. Que eu tenho que laçar aqui, não esqueçam disso. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. Vai terminar duas agulhas aqui. Se eu for fazer por cima... Se eu for fazer por cima, vai ficar por cima dessa. O que que eu faço? Neste caso, uma agulha antes. Eu deixo ela por baixo mesmo. Teço. Tá? Vou suspender de novo. Venho. Laço. E se eu for suspender de novo. Ok? Por cima, por baixo, por cima, por baixo. Deixo duas. E volto a tecer aqui. Tá? Isso aqui faz uma inclinação mais suave. Porque eu tô trabalhando a cada carreira. Neste caso. E somente neste caso. Eu recomendo que você faça uma carreira. Para finalizar e seguir arrematando. Porque vai ficar umas laçadinhas aqui. Só que fica pro lado de dentro, né? Não fica pro lado de fora. Certo? Então dá pra fazer inclinação de pontos a cada uma carreira? Sim. Tá? É uma técnica diferente. Mas dá pra fazer. Ah, tá. Entendi. Então, gente. Terminamos o nosso conteúdo. Tá? Mas eu quero... Por que que eu fui tão breve? Porque eu quero passar um tempinho agora conversando com vocês sobre a novidade. Coisa rápida, tá? Por isso que eu respondi os comentários já. Não tem dúvida mais de ninguém. Deixa eu trocar a câmera aqui. Vocês vão me ver sentando. Na cadeira. Deixa eu ver como é que eu tô aparecendo aí pra vocês. Essa câmera... Não, vou deixar aí. Porque vai que surge alguma dúvida. Tá? Então, gente. É isso. Né? É uma forma... São formas de fazer as coisas. Existem outras formas? Existem outras formas. Existe uma... Uma maneira diferente de fazer? Existe uma maneira diferente de fazer. Existe N maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas na máquina de tricô. Tá? Só que nessas N maneiras existe aquilo que é melhor e aquilo que é pior. Aquilo que fica bonito e aquilo que não fica. Né? E a gente quer... Caiu o controle da lâmpida. Ai. A gente quer que fique bonito. Né? Eu sou tão bonito assim que vou fazer coisa feia? Não, né? Imagina. Não faz o menor sentido. Gato desse jeito. Fazendo coisa feia. Né? A autoestima tá, ó... Maravilhosa. Também depois de tudo que eu passei, meu filho. Ficar doente duas vezes seguidas... Ainda bem que na minha garganta eu tinha razão e eu sabia o que tava acontecendo. Porque senão eu teria me privado de curtir um bloco no sábado por uma coisa que não é uma doença, né? É uma... Uma... Sei lá, condição que inclusive eu vou falar com a minha médica que eu preciso conversar com ela. Eu falo assim, escuta, deixa eu falar. Tudo bem, na adolescência, é, né? Mas depois de quase 40 anos, né? Deixa eu ver aqui. Isso é um pulo do gato. Bem interessante. Nunca fiz assim. Maria José, boa noite. Patrícia Lopes. Mandou um monte de gatinho. Porque eu sou um gatinho. Tricoteiros e tricoteiras e tricoteires. Não me julguem pelo pronome neutro. É o seguinte. Eu tive anunciando, eu anunciei na última live, que eu ia fazer uma live solidária. Uma live pra arrecadar grana mesmo. Porque a apostila não vendeu tão bem assim, eu tô fazendo outra apostila, espero que venda melhor, etc e tal. Mas eu preciso começar a juntar um pouco mais de dinheiro para resolver os problemas estruturais aqui do espaço, que é minha casa, mas também é o ninho, né? Essa plantação que é o canal Tricotando com o Zé. Plantação, quando eu falo, é no sentido de coisas que eu vou desenvolvendo. Vou pegando uma coisinha que é pequenininha, uma sementinha, e vou desenvolvendo ela pra vocês. Tá? É pra quem pode, pra quem quer, pra quem sente no coração. Era, né? Seria uma live pra arrecadar mesmo. E mostrar, olha gente, deu tanto, fez tanto, não sei o que, não sei o que lá. Eu parei, pensei, e falei, bom, vamos lá. Se coloque no lugar das outras pessoas. Trabalhe com empatia. Existem pessoas que colaboram comigo de uma maneira especial, eu posso dizer. E essas pessoas é que hoje estão garantindo que eu tenha tranquilidade pra pagar as contas, pelo menos, assim, sabe? Aquilo que tem que acontecer. Então, o Apoia-se, por exemplo, eu uso o Apoia-se, o dinheiro do Apoia-se pra pagar a internet. Junto com a internet tem TV, tem outras coisas, tem, né? Mas é um combo, né? Então eu pago a internet, pago a energia, porque eu vou contar pra vocês, eu sou o cara, nesta casa, que gasta mais energia, porque tem luz, tem isso, tem aquilo, né? E tem também toda a luz que eu consumo, porque eu tô fazendo a conicaleira, máquina motorizada, quando tem máquina motorizada, e assim por diante. E a água? Então o valor do Apoia-se, ele consegue pagar essas coisas. Eu tenho as coisas que eu comprei pro canal, que eu ainda estou pagando, que tá no cartão do Nubank, que é onde eu recebo o Pix. Então, né? É uma coisa que eu consigo agora. As minhas outras coisas, como eu conseguia dar conta com o meu trabalho, fora, eu não tô conseguindo dar conta. Menos ainda juntar dinheiro pra resolver os problemas estruturais. Então a ideia era fazer uma live solidária, porém, eu mudei de ideia. Eu sou a pessoa que mais muda de ideia, eu sei disso. Então não vai ser uma live solidária, onde eu vou ficar aqui sentado esperando vocês, quem puder, quem quiser, sentindo o coração que deve, fazer a sua doação. Eu vou fazer uma troca. Pra isso, pra essa troca acontecer, eu preciso que as pessoas estejam dispostas a fornecer o e-mail do Gmail pra mim, pelo amor de Deus. E eu vou fazer uma live que vai ter um conteúdo, que é um curso, que muita gente pede. Parece que eu tô ouvindo vocês, a mente de vocês falar a palavrinha. Porém, eu vou mudar o nome. Não vou chamar mais de curso de esquemas, e sim de modelagem pra tricô a máquina. Zé, é isso mesmo? É. É isso mesmo. Eu vou fazer uma ou duas lives, aonde eu vou ensinar como que se faz tricô sob medida. Como que você vai fazer a sua receita. Zé, mas não tem muita gente interessada nisso. Gente, na boa, se 20, 25, 30 pessoas resolverem, durante a live que vai ser aberta, contribuir. E essas pessoas, contribuir com qualquer valor, tá? Contribuir com qualquer valor. Lógico que, pra ter acesso posterior ao link da live, precisa ser o valor que vai ser o curso. Se eu fizer uma live, vai ficar 24 horas disponível. Se eu fizer duas lives, se for necessário fazer duas lives, eu acho que vai ser. Vai ser uma live hoje, uma live amanhã. A live de hoje fica até o horário da live de amanhã. A live de amanhã fica até o horário do começo, até as próximas 24 horas. Por quê? Quem depois se interessar... Porque eu vou divulgar, eu vou mandar... Vou fazer cortes pequenininhos, que não entregam o conteúdo, mas que mostram o que vai ser. Posso fazer um vídeo divulgando. Enfim, isso daí a gente vai ver ainda como vai ser. Divulgo nas lives, quer dizer, tem divulgação também. Essa pessoa me fornecendo o e-mail do Gmail dela, eu cadastro o e-mail dela na live privada e ela fica tendo acesso àquele curso. Tá? O que vai ter nesse curso? Vai ser uma blusa fechada, cava redonda, decote redondo, acabamento convencional, porque tem um negócio do acabamento, eu já falei isso. Blusa redonda, cava redonda, decote redondo e vou acrescentar o decote V. Vou ensinar a fazer o decote V também. Como que faz a proporção de diminuição, etc e tal, pra você conseguir um decote V da hora e um decote redondo da hora também. O que vai ter nesse curso? Vai ter o cálculo de alturas, larguras, cálculo das diminuições da cava, das inclinações do ombro, do decote redondo e decote V, dos aumentos da manga e da cabeça da manga. Certo? Muito bem. Então vai ser um curso que vai ajudar muita gente que estiver disposta a assistir nas primeiras 24 horas e que, se puder, contribui com o valor que quiser. A pessoa que contribui durante as 24 horas com o valor que vai ser o curso, já recebe o link, já vai receber o link. Precisa me mandar o e-mail do Gmail, gente. Pelo amor de Deus. Já vai ter acesso... Como é que eu vou chamar? Vitalício. Não vitalício, mas por um bom tempo vai ter o acesso ao curso. Porque eu também vitalício eu não posso deixar. Não posso deixar. E aí depois eu estruturo... Vamos deixar seis meses, um ano, enfim. Eu acho que seis meses é um tempo da hora. É um tempo da hora pra deixar. Quando será o curso? Daniela Pasquinelli, obrigado pelo Pix, meu bem. Obrigado pelo Superchat, na verdade. Faz em ponto perlê, Zé. Tenho muita dificuldade em gola em ponto perlê. Daniela, você tem dificuldade na execução ou no cálculo? Porque execução de gola redonda em ponto perlê já tem no canal. Tem decote V e gola redonda em ponto perlê. Série 1. Tá? Mas a princípio eu não vou poder fazer com frontura porque daí é um pouco mais avançado. Eu não vou poder fazer com frontura. Mas se você quiser fazer em ponto perlê, é só usar. Fazer a amostra em ponto perlê. Tá? Execução. Eu acompanho o canal, mas sou loira. Não fala? Não fala assim. Pelo amor de Deus. E aí então, Daniela, tem no canal. Dá uma procurada nas lives. Tem na Thumb a foto, inclusive. Na Thumb é a capa do vídeo, né? Tá? Então, vai ser uma blusa de manga comprida, pensando no inverno, mas dá pra fazer cálculo de manga curta também. Tá? E aí, quando que vai ser esse curso? A Ivanete está perguntando. É assim. A ideia desse curso, desse jeito, nasceu faz dois, três dias. Foi dos mesmos das minhas reflexões e tal. Então, eu preciso organizar o conteúdo que já está pré-organizado. Já existe organização desse conteúdo. Mas eu preciso adaptar ele à minha nova forma de fazer esquemas. Porque, sim, eu vou ensinar o meu jeito. Que tem como base o curso de esquemas da Alanofix. Que tem como base o curso de esquemas. Que eu tenho o curso de esquemas da Eugene. São duas coisas diferentes. E eu meio que misturei. Né? Eu meio que misturei. E aí, também tem a questão de como que é o cálculo. Eu facilito o cálculo pra vocês. O cálculo é todo feito com calculadora. Não se preocupem com isso. Eu vou ensinar a fazer o cálculo na calculadora. Não, isso daí vai ser na live, Flávia. Vai ser na live, tá? Durante a live, quem fizer contribuição do valor do curso ou mais, vai receber, vai me mandar o e-mail. Eu vou cadastrar. Fazer um cadastro no Excel. Depois, quando der 24 horas, eu pego todos esses e-mails e cadastro lá na live privada. Fica tendo acesso. E depois eu vou vendendo também esse acesso pras pessoas. Tá? Então, por enquanto, vocês não precisam fazer nada. Vocês só precisam saber da novidade. É isso que vocês precisam fazer. Tá? A ideia, gente, é arrecadar fundos para resolver o problema estrutural daqui. Pra que eu continue com o canal Tricotando com o Zé. Uma vez, eu tendo um dia na vida, patrocínio, ou sei lá, alguma coisa que eu não precise me... E me fizeram essa pergunta. O Eric fez essa pergunta. O Eric não tá aqui, gente. Ele tá com trabalho. Eu já conversei com ele. E eu entendo ele não tá aqui. Em verdade mesmo, ele tá trabalhando e... E o trabalho dele é bem... Bem... Denso. É... Por que que eu falei do Eric? Ah, tá. Porque ele me fez essa pergunta. Zé, se dinheiro não fosse problema, o que que você faria com o seu canal e com o Tricotamáquina? Eu ensino tudo de graça. Free. Zero oitocentos. Como eu já fiz. Meus vídeos estão aí de graça. Zero oitocentos. Não tem... Não tem custo. O investimento que as pessoas fazem é colaborando pra que ele continue. Pra que esse trabalho aqui continue. Valores. Eu tenho que dizer que eu estou refletindo sobre isso. Porém, o que eu posso dar uma margem pra vocês... Curso de modelagem de blusa, gola redonda, cava redonda, decote redondo, cava redonda e decote V, que eu vou incluir também... Ele não é um curso de modelagem completo. Ele inicia. Então eu não posso fazer um preço alto. Não posso jogar pras cabeças. Então não vai ser um preço alto, mas não vai ser o preço de uma apostila, por exemplo. Vai ser mais que 50 reais. Então eu estou ali. Sabe? Eu estou ali. Decidindo o preço. Mas não vai ser uma coisa caríssima. Vai dar pra parcelar? Infelizmente, não. A não ser que assim, a pessoa fale assim, vou pagar um tanto esse mês e o tanto mês que vem. Aí quando finalizar, libera. Controle disso, quem vai fazer sou eu. Zé, você já tem o orçamento dessa reforma que precisa fazer? Eu tenho o orçamento só da hipermeabilização do telhado. Só. Que é pegar esse telhado e dar mais 10 anos de vida pra ele. Cobrindo ele com manta... 10 anos não, eu acho que dura mais, sabe? Se tiver manutenção, dura mais. Cobrindo ele com manta líquida, de borracha líquida e a tela bidim. Fica por baixo 12 mil reais. Por baixo. E aí refleti eu sobre os 12 mil reais. Falei, horas. Se eu vou gastar 12 mil reais pra só tentar sanar o problema por um tempo, por que não juntar mais grana? Certo? Fazer algo emergencial e juntar mais grana pra trocar o telhado todo. Eu não quero colocar telha de barro, gente. Eu não vou colocar telha de barro. Eu vou colocar telha de... A Brasilite, né? Que chama Brasilite. Tô fazendo propaganda da marca. Mas aquelas onduladas, sabe? Mas aquelas onduladas mais grossas. Não quero aquela coisinha fininha. Quero aquela ondulada mais grossa que vai ter uma manta térmica por baixo também. Este tipo de telhado eu não orsei ainda. Preciso orçar. O telhado de barro, gente. É assim. O milheiro de telha. Que não cobre a casa inteira. Nem perto. É caríssimo. É caríssimo. Tá um negócio absurdo. Então eu não orsei o de barro ainda. Deixa eu ver aqui. Obrigado a Fátima, Daniela. Dani, super entendo você. Mas tem, Dani. Inclusive, Dani. Depois eu vou te mandar. Você tá no grupo da apostila. Eu vou te mandar o link. Eu vejo aqui rapidinho. Eu te mando o link. Tem. Bem legal o vídeo, viu? Bem legal a live. O pessoal gostou bastante. Porque era uma coisa que não tinha. É a mesma coisa. Eu fiz decote. Gente. Eu tenho probleminha. Eu já reconheço isso. Eu já modelei uma blusa inteirinha com trocador de cores. Não foi na mesma live. Demorou. Mas eu fiz cabeça de manga. Eu fiz decote redondo. Eu fiz cava redonda. Com trocador de cores, Daniela Pasquinelli. Tá? Eu tô pra te dizer. Fátima Carlos. Boa noite. Seja bem-vinda, meu bem. Eu tô pra te dizer. Que assim. É. Com Perler. 50.495 vezes mais fácil. Tá? Assiste a live. Se você tiver dúvida, me procura. De repente, Daniela. A gente pode... Que é uma outra coisa também. Que eu vou anunciar. Tá? Refleti também. Pensei com meus botões. Estou me planejando. para abrir dois horários por semana somente. E um deles já está comprometido. Se for acontecer. Então é um. pra dar aula particular. Pra dar aula online particular. Pra dar aula online particular. Com essa mesma estrutura de live. Só que eu e a pessoa só. Tá? Dois horários. E eu preciso que sejam pessoas parceiras e compreensivas. Por quê? Gente, a minha rotina. Ela é absolutamente instável. Eu não tenho. Eu não consigo falar assim. Ah, eu consigo fazer compra no mesmo dia. Eu consigo marcar a aula e fazer... Eu não consigo fazer curso. Por causa da minha rotina. Tá? Então assim. Eu vou voltar a fazer terapia. Eu já tive que cancelar a terapia algumas vezes. Porque marcava a consulta da minha mãe no mesmo dia. Então se a terapia é atrapalhada por conta da rotina de médicos da minha mãe. Imagina um compromisso semanal. Fora do horário de live. De manhã, de tarde, enfim. Imagina. Tá? Então eu preciso de pessoas que sejam parceiras. Que queiram aprender. Mas que entendam também. Se um dia eu falo assim. Olha. Eu vou reagendar nossa aula pro dia tal. Porque ocorreu uma... Teve uma intercorrência. Teve uma consulta que foi marcada. Teve uma medicação que vai tomar num dia. Um dia diferente. Porque, por exemplo. O último ciclo. Minha mãe fez o terceiro ciclo da imunoterapia. Fez ontem. Passou mal em casa. Não passou mal lá. Passou mal em casa. Passou mal mesmo, tá gente. Teve febre. Mas é tudo esperado. E esse ciclo que ela fez. Ele foi adiado duas vezes. A gente ia. Fazia o exame. Não tava bom pra fazer. Os exames não estavam bons. A gente ia. Fazia o exame. Lucie Silva Matsumoto. Boa noite. Amanhã te ligo. Beijo, Lucie. A gente acabou não se vendo, né? Ô meu Deus. A minha vida também virou de ponta cabeça, tá? Beijo, meu bem. Ai, que pena não ter te visto quando você tava pra cá. Caso você ainda esteja. Dependendo de até quando você fica, a gente consegue se ver. Porque essa semana, final de semana, eu tô em casa. E na semana que vem, muito provavelmente, eu fico também inteiro em casa. Isso vai me ajudar, inclusive, com o serviço que eu tenho que terminar. Glau, me manda o link pelo WhatsApp. Eu consigo, eu acho. É. Mas vão ser dois horários por semana, tá, gente? Não dá pra fazer mais que isso. Pelo menos até maio. Maio? Final de março, final de abril, final de maio. Pelo menos até maio. Até o final de maio, junho. Acho que julho eu começo a fazer. Deixa eu pegar aqui o link, peraí. Não é essa. Ainda. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. Seu canal. Eu acho que eu cheguei já na soma de mais live do que vídeo no canal, né? Já. Com certeza. Tô rolando aqui. Tem centenas de milhares de lives. Ó, vou pegar. Compartilhar. Copiar link. Deixa eu ver se eu consigo mandar também, né? Não sei. Às vezes eu não consigo. Entra aqui. Tá aí, Daniela. Esse é o link, tá? Da live do Decote Redondo. Mas lembra. É uma série de lives que eu falo de ponto per lei. Então tem diminuição. Tem tudo. Tem tudo. Tá bom? Tem até umas... 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 Umas firulinhas lá que eu fiz. Tá? Então dá uma olhada lá. Preciso organizar em playlist, né? Anta. Daí eu... Tá vendo? Tá vendo como vai surgindo as coisas? Então, gente. A live que era pra ser solidária virou um curso. Tá? E é assim. Na boa. Se cem pessoas comprassem o curso... É... Ajudava muito. Pelo que eu tô pensando de valor, ajudava muito. Muito, muito, muito. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Vai ajudar. Vai ajudar. Mais de cem pessoas vão comprar. Umas duzentas, quatrocentas mil pessoas vão comprar o curso. Porque eu tenho treze mil inscritos. Não é possível. Né? Então as pessoas vão comprar. Elas vão gostar. Elas vão gostar de fazer a sua própria receita. Eu quero que vocês tenham esse prazer, gente. Vocês precisam entender isso. Zé, você vai parar de fazer apostila? Não. Porque eu sei que tem gente que não vai querer fazer. Eu... Ah! Eu tô nesse mercado faz trinta anos, gente. Faz trinta. Vai fazer trinta e um anos. Que eu falo de tricô a máquina na minha vida. Que eu estou apaixonado por essas máquinas. Mas eu estou apaixonado. Eu sou apaixonado por fazer esquemas. Por modelar o tricô. Então o nosso curso de modelagem de tricô a máquina. Chique bem. Vai ser uma live. Ou duas. Que vão ficar disponíveis por um determinado período de tempo. E que eu vou comercializar o acesso a essas lives. É isso. Tá bom? E aí quem puder, quiser... É... Quiser investir em conhecimento. Vai ter essa oportunidade de fazer aí comigo. Tá? E me ajudando bastante. Daniela, farei esse curso. Meu problema é que quando eu vou fazer a segunda parte, sabe? Mas faremos uma aula particular. A segunda parte fica maior, né? Ou fica menor. É o lado do carro. Só isso. Faremos aula particular. Daniela, então vamos... Muito provavelmente as aulas particulares vão ser na quinta e na sexta. Tá? Quinta. Porque eu vou fazer live pra membros. É um dia que eu vou... Né? E sexta-feira é o dia que eu vou pra São Paulo. Então é um dia mega tranquilo pra mim aqui. Né? Quem sabe na sexta-feira eu coloque dois horários. Não sei. Tudo depende. Clarice Fernandes. Zé, boa noite. Lã tem tempo de validade? Trabalhei com tricô para fora há alguns anos e tenho muita lã bem guardada. Olha. Se não teve nenhum bichinho na lã... A pior coisa é bicho. Apesar de que lã belcrio, 100% acrílico, é difícil o bicho comer, tá? É bem difícil. Ela pode ser prejudicada mais por umidade, mofo, do que qualquer outra coisa. Se elas estão bem guardadas, procura pegar o fio que tá saindo de fora e tenta arrebentar ele. Se ele tiver muito podre, muito fácil de arrebentar, você vai tirando o fio. Só que isso pode acontecer porque a parte que fica exposta, tanto embaixo, quanto em cima, quanto dos lados, ela sofre mais do que a parte que tá lá dentro. Só que fica a parte exposta em cima. Então, sempre que tem uma revolução, tem uma parte que ficou exposta. Por isso, cuidado na hora de usar se o fio estiver arrebentando muito. Se estiver muito bem guardado, é difícil ter acontecido isso. Porque eu não tenho aqui... Ah, tenho sim, peraí. Essa lã aqui... Essa lã que se chama melange... Era da... Era da Santista, eu acho. Então é véio, tá? Isso aqui, gente... Eu namorava... É. É, namorava com o Kleber. E a gente comprou, ia fazer blusa pra ele, não fiz, enfim, ele terminou o namoro e assim, foi por diante. 50 algodão, 50 acrílico, não. Isso aqui é... O cone não é do fio. Porque eu enrolei esse fio. Tem outro cone desse aqui, igualzinho. É linda essa cor. É linda essa cor. Linda, linda, linda. E esse fio é meu. É meu no sentido de eu vou fazer coisas para mim. Tenho duas blusas dele já. Não gostei da modelagem das duas, porque era da época que eu tava aprendendo um pouco ainda. Isso aqui tem mais... Ai, gente, por que eu vou falar esses anos? Eu sempre lembro que eu sou ficando véio. Bom... É de... Entre dois mil e... É... Não. Dois mil e cinco, dois mil e sete. Tá? Eu comprei isso aqui de uma pessoa que o Zé Paceiro me indicou. Né? É uma delícia o fio. Uma delícia. E detalhe. Esse fio já estava guardado há muitos anos com a pessoa. E dá pra usar ele numa burra. Ele não arrebenta. Não arrebenta nada. Mega resistente. E tá guardada comigo, pelo menos. Essa lã tem... Vai, vamos jogar dois mil e sete. Foi quando terminou o namoro. Dois mil e seis. Dezesseis. Vinte e três. Né? Dez... Dezessete anos. Dezessete anos. É isso? É, né? Cadê a calculadora? Eu tô meio lento hoje. Eu tô com sono, gente. Acredite se quiser. Porque eu fiquei acordado por causa da minha mãe. Eu ficava lá de meia e meia hora olhando ela dormir. Então, aí é a hora que eu falei assim. Nossa, eu acho que ela tá bem. Vamos dormir. Dois... Eu sei que vocês já devem ter respondido, mas eu desliguei o celular. Então, não vou ver. Menos dois mil e... Dezesseis anos. Comigo. Com a pessoa lá tinha pelo menos, acho que uns mais de dezesseis. Tá? Então... Onde eu tiro a senha pra aula. Então... É... Deixa eu primeiro fazer. Né? Deixa eu primeiro fazer. Primeiro acontecer. Organizar pra acontecer. Eu acho que... Em abril já tenho novidade sobre isso. Tá? Não vou falar março, porque eu acho que em abril mesmo tem novidade. Março eu tenho a apostila lançando e o curso. Isso vai ser em março ainda. Tá? É... E é isso. E é isso. Peraí. Clarice Fernandes. Elas estão ótimas. Muito obrigada. Amo fazer tricô. Estou com setenta e três anos. E vou criar coragem pra fazer novamente. Tenho da Cunha e outras. Olha só, gente. É Vicunha, não é? É... Sensacional, hein, Clarice? Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Você tem mais ou menos a mesma... Minha mãe tem setenta e sete anos. E... Eu fico muito feliz. Eu atendi uma cliente, a dona Norma, que é minha cliente VIP, assim, sabe? Eu gosto muito. Preciso ir, inclusive. Na semana que vem que eu for pra São Paulo, eu vou comprar, comprar... Vou pegar a peça que eu preciso levar pra ela e vou levar. Ela tem oitenta e nove anos. Eu tenho a dona... Dona Erlita. Erlita? É Erlita. Lá da Zona Norte de São Paulo. Ela é... É Vicunha. É Vicunha, né? Ela é... Ela já teve malharia e tal. Ela tem noventa e cinco anos. Tá, então... Eu acho sensacional a pessoa continuar fazendo. Gente... É isso. Acho que vocês gostaram das novidades. Algumas coisas que eu já anunciei no começo do ano e no final do ano passado, elas ficaram por tempo e organização pra um futuro próximo, tá? Grupo de estudos, etc e tal. Mas esse curso finalmente vai sair. Vai sair. Tá? Detalhe, tá, gente? Não vai ser um preço alto porque ele vai ter outros módulos também. Né? Então não vai ter só cava redonda. Vai ter os outros tipos de cava. Vai ter uma tal de cava Shetland. Babi. Vai ter uma tal de cava Bremer. Vai ter uma tal de cava inglesa. Cava Haglã. Conhecem? Vai ter saia. Vai ter calça. Se der certo primeiro... E eu acredito que vai dar. Vai dar certo. Vai ter muita coisa ainda nessa mesma modalidade. E se um dia a coisa evoluir, seja financeiramente pra mim, ou até de uma outra plataforma, etc e tal, também vai continuar tendo. Tá bom? Membros do canal. Tem live amanhã. Tá? A gente vai começar a falar sobre o tema que são os rendados modelados variados. Zé! Como é que eu faço pra ser membro? Gente, só clicar no botão Seja Membro. Ou se não, só clicar no link que tem na descrição da live pra você que tem Apple. Que tem na descrição da live que leva você pra ser membro do canal. R$7,99 por mês. Baratinho. Baratinho mesmo. Mas ajuda também o Zé. Porque faz com que o dinheiro do YouTube chegue mais rápido pra mim todo mês daí, né? Se for o caso. Tá? Mas eu preciso de mais membros pra que isso aconteça todo mês. Tá bom? Então vai ter coisa especial pra membros. Amanhã a gente tá lá. O pessoal que já se despediu. Boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Nos falaremos, Daniela. Muito obrigado pela confiança e pela preferência também. Tá? É isso. Amanhã estou com os membros. Eu tô em casa sexta-feira. De repente faço uma live surpresa. Não sei. Né? Uma live de bater papo. Sabe? Vocês gostam. Porque eu sei que vocês gostam. Tem umas 30, 40 pessoas que eu sei que gostam. Opa! Se gostam muito. Tá bom? É isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui. Deixa eu ver que meu celular fez fifu. Quero que vocês fiquem muito, muito, muito bem. Um beijo pra todos vocês que estão na live aberta, né? Que não são membros ainda. Até semana que vem. Pros membros. Até amanhã. Beleza? Não entendi. Mas depois a gente fala. Já falo com você. Peraí. Beijo, gente. Até. Até. Tchau, tchau.